Fala galera, eu sou o Chico Falentro, dessa vez para o vídeo com vocês, muito divertido de Nova Aventura Essa série que vocês estão amando, então já vai deixando aí o seu beijo e like, tá bom? E olha só gente, hoje estamos aqui para fazer uma coisa que vocês botaram muito no comentário Teve muita curtida nos comentários que botaram isso, que no caso é montanha-russa gente E também eu fiz uma votação no último vídeo e teve 71% dos votos de vocês, ou seja, muita gente Porque teve uns 700 likes, então muita gente votou e teve muita gente falando para você montanha-russa Então vai ser montanha-russa gente, e hoje estamos aqui com o meu amigo Gui, que eu não sei onde que ele está E no último episódio a gente fez esse dinossauro que está aqui, que no caso se você não viu vai estar aí aparecendo a playlist É, no canal aí, então vai lá, tá bom? E no caso foi o último episódio, e hoje a gente vai fazer a nossa montanha-russa junto com o Gui Gui, o que é esse negócio, Gui? Gui? Gui não está Aqui o Gui não está, ele está lá na casa Ô Gui, quando? Calma, você está na casa? Cara, eu estou chegando aqui Eu estou lá na casa Estou chegando Calma, 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 calma Como é que o Gui falou que ele está na casa, sendo que o Gui falou... Calma, calma, eu estou confuso Seu safado, eu estou vendo Eu vi o Gui ali Não tem como eu não ter visto a barriguinha dele Calma O que é isso aqui? O que não está, o que não está Ai, o seu negócio me derrubou Calma aí, Gui Por que você fez uma casa para você? Não, sai que é a base secreta onde conseguiu uma picareta linda Ah, filha da mãe, você é feio Olha, muita gente falou no comentário no último episódio De onde você tirou essa picareta? Gui, onde você tirou isso? Ah, não podia esconder? Não, Gui Calma, calma Você usou alguns diamantes meus que eu peguei no último episódio? Não, 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 não Eu acho que não Imagina Eu jamais usaria diamante que a gente pegou junto com você Imagina Aqui, ó, é pura madeira Então, tá mais tão Que... Que... Vem aqui, Gui Calma, eu quero ver Eu quero ver agora Eu quero ver agora Meu Deus do céu A gente vem fazer uma montanha-ruça feliz hoje E você esconde... Que coisa de mim Devolve Você... Você esconde, esconde em mim Desde quando? Ladrão Eu não sou ladrão Eu não sou ladrão, mas... Eu não sou diamante Mas eu esconde tudo Não, Gui Você... Você ficou minerando E não deu nem um pouquinho pro seu amigo Guilherme Nitro Não, eu dei pra mim mesmo Meu amigo Guilherme Eu dei pra mim mesmo Calma, calma Você pegou tudo isso E você não deu nada pra mim, né? Tá bom, Gui Tá bom Deixa ele me rouba É, ele te rouba mesmo A gente vai fazer uma... Para, para Para! Ai, Gui Não precisa me derrubar da montanha também Hoje eu ia fazer uma coisa mó divertida Inclusive eu vou precisar desses ferros aqui, Gui Pra mim Pode ficar pra mim? Ah, dez batatas Oi, eu tenho só três aqui, Gui Me dei menos Me dá essa três Não, não, não Senão eu fico com fome Eu já tenho muita fome Então você vai ter me devendo um pack de batatas Vou pegar esses olhinhos que tem aqui Ah, é, Gui Tudo bem, tudo bem Olha só, gente Esse daqui é o mod Que a gente veio pra fazer a montanha-russa Esse aqui, no caso É o Minecoaster Minecoaster Que é esse mod lindo demais Aí você olha isso aqui e fala Ai, não, Nitro Parece ser um mod muito difícil de fazer Mas, Gui Falando na verdade Não é tão difícil de fazer assim Os trilhos Fazer essas coisas Para a gente virar um lindo Lindo Divertido Eu não sei Como é que é uma pessoa que anda de montanha-russa, Gui? Montanha-russa, Gui? Não É aventureira Aventureira, beleza, Gui A gente vai se tornar hoje um aventureiro, Gui Olha, e recompensa desses todos ferro, Gui Eu vou te dar uma coisa pra você Essa picareta Inteirinha Olha a picareta como ela dá inteirinha Eu tenho a picareta de diamante É, é verdade Mas, ô, Nito Você tá falando de aventureiro? Não, não é aventureiro Mas é novo aventureiro É novo aventureiro A gente tem 10 anos Calma, calma Eu vou colocar aqui E fazer esses Esses pepitas de ouro, Gui E pra fazer o trilho No caso, a gente vai precisar de Calma, calma Deixa eu ver, Gui Qual que é o trilho mesmo? É, se eu não me engano É isso daqui Ô, Nitro Oi Cadê o presente? Que presente? Dia das Crianças Ah, é verdade No dia que a gente tá gravando isso aqui É dia das crianças Só que no caso pra vocês É tipo, depois da manhã Então Mas No dia que a gente tá gravando isso aqui, Gui Então, Gui Já passou o dia das crianças Mas hoje aqui ainda é Então pode me dar Ah Eu não vou dar nada pra você não, Gui Muito obrigado Você não é mais criança? Devolve meus olhos e tudo Olha só Esse gear aqui Ele é bem fácil de fazer, gente Eu já peguei todos os seus ferros, tá? Só pra saber Ah, tá Mas Olha só Pra fazer eles Ué? Não é assim, não? Eu tenho ouro Eu tenho mais ouro Eu tenho pepitas de ouro Ué, Gui Não tá falando aqui pra fazer isso aqui É assim, mas Não tá dando barra de ferro Por que que não faz? Deixa que eu faço Me dá aí Me dá aí que eu faço Pode deixar Não tá Ô, Gui Não tá aí que eu faço É É quatro É É gear Gear Faz gear Eu não consigo fazer esse gear aí Não 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 É gear Calma Calma Só letra Só letra É G E É A Calma É G E A R Eu tô conseguindo fazer, Gui Tipo, cada negócio faz oito Vou te dar aqui um Como você conseguiu fazer? Quanto você quer? Ah, eu não sei Faz com tudo isso aí Calma Deixa eu dar mais alguns aqui Olha, gente Cada um desses gear aqui faz oito Dá oito Jesus Meu Deus do céu Faz mais Você quer fazer isso tudo? Eu quero Calma, eu vou te dar mais alguns aqui Calma aqui Nito, você tá ficando louco Vai dar muito Mas é pra dar muito mesmo? Isso tudo? Sim, é isso que eu quero Tá, enquanto nisso eu vou fazendo O meu É Multitool Não importa, Gui O Iron a gente consegue outros Eu vou fazer esse multitool aqui Que no caso serve pra gente configurar os trilhos Obrigado, Gui Obrigado Dá uns gear tudo aí Eu estou rico de gear Rapaz do céu Deu uma hashtag? Dobrou pra você Dois ouro Dois ouro Dois ouro Dois O que que foi? Ah, é um anelzinho, Gui Pode ficar pra você Eu não sei pra que ele serve não Mas tudo bem Vem casar comigo Ô, Gui Como assim, rapaz? Aqui não casa não, rapaz Aqui é... É bom Homem Olha o seu Ué, não precisa Ó, igual homem Pode casar Eu não quero casar com você Ó, chuteado Tá Tá devolvendo os ferros Não, não Ô, como assim? Isso é... Se eu não te dou os negócios... Só que em casa pode dividir os bens Oxê Mas eu não quero dividir os bens com você Então não pode Rolou com o Gui Tá triste? Tô, você rejeitou um pedido de casamento É, eu não quero casar com você Ninguém é obrigado a casar Tá vendo? Não, mas aí a pessoa não pode conviver com ela Porque é chato É verdade, agora que eu pensei, né? Aqui na Nova Aventura, pelo menos A gente mora na mesma casa, né? Então, meio que... Hum, quer casar comigo? Não, 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 não Quem casar com você é o Gui? Tá doido o Gui? É, vai casar ainda Em breve, em breve Quem quer casamento o Gui Nitro? Cala a boca! Ah, não, ah, meu Deus do céu Ô, não, não Os povo vão achar que é muito estranho Porque, pelo amor de Deus Tipo assim, já tem o Lonitro Já que é eu e o Loki já Agora você quer isso aí também? Tá doido o Gui? É Gui... Gui Lonitro Pronto Olha só, gente Eu vou mostrar pra vocês aqui Como funciona É... Esse trilho aqui Mas antes eu vou fazer uma coisa Que, tipo Pensa comigo O que precisa pra um trilho funcionar Além do sistema? Precisa de... Do carrinho, né Gui? Porque é seu carrinho Seu bumbum Não Seu bumbum? Ué? É É, porque eu tenho que estar lá dentro Pra funcionar Você tá falando? Então tá bom, então Ó, eu fiz aqui Um dos meus carrinhos Beleza? Olha só Vou fazer o meu e o do Gui Eu vou dar um de presente pra você Toma aqui Pra você não falar Que eu não faço nada pra você Toma Cadê? Tem capacete? Não, Gui Não tem capacete Então vai ter que ser arriscado Bota a cara no chão de andar? Não, Gui Não, bota a cara no chão de andar Ó, vamos ver assim, ó Vamos colocar em um lugar A gente vai fazer só um teste aqui E depois Aqui, ó, não Aonde você quer fazer? Não, Gui Não vai fazer agora A gente só vai mostrar Só como é que é mais ou menos Entendeu? Então, Gui É assim, olha só E no caso Pra gente virar Precisa desse turn aqui Que no caso é assim Aí você pensa Ah, não, Nitro Mas tipo, tá errado o negócio Porque Tipo, meio que Opa, tá Desculpa Deu uma bugadinha aqui Beleza Então, você pode pensar Não, tá errado Porque o lado tá diferente e tal Mas não, gente A gente tem que usar Esse multitool aqui E pegar esse Se eu não me engano Mod Ranch Não, não é esse aqui não Pera aí Eu acho que é o vermelho Calma, hein É o vermelho Beleza O vermelho Ele muda de lado E no caso A gente pode usar desse jeito O duro que É muito caro Pra fazer esses trilhos aqui Mas a gente não vai usar tanto Então, tá tudo suave Tá tudo bem Então, né Pode te colocar agora Não, Gui Não pode ainda não Ah, que engraçado Demora muito Gostei Calma É que tipo assim Vocês não entendiam ainda, Gui Tá vendo esses pontos de errogação em cima? Ah Então, basicamente Para bater neles, Gui Eles sinto bem Então, basicamente, Gui Eles servem pra dizer Se tá tudo certo Ou tá tudo errado Entendeu? Mas no caso Aqui Eles A gente tem que usar Tipo uma Uma ferramenta Que vai dizer Se tá tudo certo Ou tá tudo errado No caso Vamos supor aqui agora Tá vendo esse negócio aqui, Gui? Esse negócio É mesmo, Gui Tipo uma barrinha Ah, entendi Um piruleto Então Então, basicamente A gente pode pegar Outras ferramentas com eles Que no caso É esse ponto de errogação Que fala se tá tudo certo Ou se tá tudo errado Tá vendo? Como ele não tá completo Tá falando que tá tudo errado Então, meio que Aqui tá certo Aonde? É, aí tá certo, né? Mas aqui que não tá completo Tá errado Então a gente não pode usar ele ainda Entendeu? Tá Eu quebrei sem querer Ai, meu Deus do céu, Gui Você quebrou sem querer? Calma, eu coloquei Coloquei já, pronto Aí é só você virar Aqui, aqui e aqui E pegar aquele ponto de errogação E vai dizer se tá tudo certo Ou se tá tudo errado E no caso Aqui tá tudo certo Então já pode usar Só que antes de colocar o carrinho A gente tem que É... Trocar o modo Do nosso brinquedo No caso aqui Esse daqui Preto É pra deixar mais rápido, Gui Esse daqui É pra dar uma pausa Esse daqui É pra dar uma pausa Tipo, menos pausa E esse aqui É uma pausa com tudo, Gui Então aqui é pra onde Colocar o nosso carrinho E aqui Já é pra gente colocar A velocidade potência Entendeu? Que eu vou colocar aqui A potência Quero ir Então vai Calma, Gui Antes de você ir com tudo A gente tem que pegar Alguma coisa que ativa Isso daí Tipo, um botão Uma alavanca Algo do tipo E no caso O que eu tenho aqui É um botão Então vai ter que ser botão mesmo Toma aqui Ô Nita, tu fica invisível É verdade Você fica de Steve, Gui É por causa que Por causa que eu não sei Na verdade Bibi, quero ir Ai, o botão Eu não consigo colocar aqui Pera aí Vou colocar aqui Calma O duro que eu não sei Ah, lembrei Lembrei Como é que eu posso fazer Pera aí É por causa que aí Não é um lugar muito fácil Colocar as coisas Pera aí Aí, pronto Foi Ali Já tá funcionando já o carrinho, gente Aí Esse É montanha-russa Só que no caso O Gui travou aqui Que eu não sei porquê Mas, né Tá pesado pro carrinho É, o Gui Tá muito pesado pro carrinho O Gui Sabe o carrinho Ai Beleza Eu vou tentar Andar no carrinho agora Gui, dá licença Está na hora De eu tentar andar no carrinho Piu 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 Ai, aqui tá travando Eu acho que aqui deve ter Gordo Calma Aqui deve ter algum erro Que eu não sei o que tá acontecendo Mas, a gente pode descobrir Mais tarde Porque agora Agora eu não sei não Agora eu não sei não Oh, inclusive Tem como a gente dar tipo Um loop, Gui A gente tem tipo Como dar loop nesse negócio Imagina Dar loop no Minecraft Que coisa absurda, né, gente Que que é isso? É assim, ó Fazer isso aqui, ó Uou Então Mas, no caso aí Você não tá fazendo, né, Gui Aí, tipo Você tá fingindo que tá fazendo Mas não tá Tá Olha só Vai precisar de muito título Pra gente fazer Só que eu acho que é uma boa ideia De fazer no off Porque vai demorar muito tempo E esse vídeo aqui vai parecer um filme Então Eu acho que a gente vai fazer melhor Gostei, gostei, gostei Filme de nova aventura Ai Você me derrubou, Gui Desculpa Tudo bem, gente Vamos fazer o seguinte Na hora que eu e o Gui Construir a famosa Montanha-Russa A tão esperada A gente volta, beleza? Então, Gui Olha só A gente fez tudo A Montanha-Russa Na verdade Eu não tenho certeza Se ela tá funcionando E o Gui Vai lá e coloca Calma, cai Beleza, Gui Beleza, Gui Você vai lá e ferra Tudo esquema Mas tudo bem Olha só, gente A gente vai testar agora Se tá tudo funcionando A gente fez aquele sistema Lá do Do tester Pra ver se tá tudo testadinho E pelo visto Tá tudo testado Pelo menos Eu acho que sim Deixa eu desativar Aqui a alavanca E vamos lá, gente Vamos testar aqui agora O carrinho Conta até 3, Gui 5 10 Vai Tá pega O carrinho tá subindo Tá subindo Tá subindo Tomara que deixe tudo certo Ele deu uma modificada Pra subir aqui, Gui Opa Tá descendo, Gui Tá descendo, tá descendo Ih, o carro Travou aqui, Gui Maldito, Gui Culpa do Gui Não vai subir Travou o carrinho Ah, Gui Você fez o esquema, Gui Cheguei primeiro Chegou primeiro Nada Ai, ai Eu quebrei o carro Gui Você fez eu quebrar o lope, Gui Gui, você quebrou Você quebrou o meu negócio, Gui Você vai aconselhar esse troço aí Que você não é ruim Meu Deus do céu A gente Fez o trilho tudo Para o final Não ter ficado tão bonito assim Na verdade ficou bonito sim, Gui Até ficou bom assim Não sobrou quase nenhum E você quebrou de novo, Gui Bem Aqui, vamos fazer o seguinte Olha só Deixa eu colocar aqui O nosso trilho E ver se Calma aí Como é Onde eu posso colocar ele Calma, calma Dá licença, Gui Dá licença Ai, não dá pra colocar em um lugar Mas no caso Ele desceria assim Bonitão Ui Calma, calma Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa, pessoal Pera aí Deixa eu colocar o Não, olha o Gui Não, é o mod aqui E é muito complicado esse mod, gente Pelo amor de Deus Foi muito difícil pra mim Pra o Gui fazer esse negócio Tudo aqui Mas tudo bem A gente aprendeu bastante coisa, né, Gui? Sim Chato É, algumas coisas meio chata Mas algumas coisas Ficou bem legal de aprender Foi bem divertido Eu gostei pra caramba Eu gostei Foi legal de ter aprendido tudo aquilo E calma, deixa eu fazer aqui o carrinho, Gui Pera, eu vou fazer o carrinho aqui O carrinho normal E aí você coloca a redstone do lado E vira o carrinho bonitão Você é louco, meu Tá, vou colocar aqui E colocar uma alavanca do lado dele Pera aí, pera aí Vou colocar aqui E vou fazer ele ficar bonitão, gente Ô, Nilo, tá com a banca É uma montanha russa Por quê? Tá ficando destruída É, é claro, né É culpa do Gui O Gui ferrou tudo Eu não fiz nada Nem subi nesse negócio Vai, 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 vai Saca só, gente Descendo a montanha russa Pera Ué Aqui acabou a velocidade Ai, ai Calma Eu não sei o que eu fiz errado Sai correndo, Gui Infelizmente ele ainda tá meio lerdo Mas eu tenho que descobrir qual que é o motivo Ah, tá Eu acho que aqui, ó Porque tem esse ponto de exclamação Que, gente Provavelmente o carrinho Dequitou que tá errado Mas, pelo amor de Deus, gente Muito legal Esse mod aqui É demais Eu gostei pra caramba Ele tem loop e tal A gente não conseguiu fazer o loop Porque não teve tanta força Mas se eu e o Gui fizermos certinho A montanha russa Certeza que vai ser uma montanha russa Linda demais Né, Gui? Sim Saca só, gente Que bonito O Gui, ele fez aquele Aqueles meio que, tipo Pra parar o carrinho E pra ir o carrinho, né Que olha só Ele tá aqui Meu Deus do céu Muito demais Mas, pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Esse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo No like Se você gostou da montanha russa Deixa o like também Compartilha pros seus amigos Segue no Twitter Que é muito importante Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui